Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, pois estou com muita saudade, sempre sem abraçar. Antes da nossa aula de história, nós iremos fazer a nossa oração. Pai nosso que está no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita com a sua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis que em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Querido Deus, abençoe todos os projetos do colégio, dos pais. Abençoe os nossos projetos, que eles possam progredir. Amém. Hoje o nosso tema será Cana de Açúcar, a riqueza doce do Brasil. E também nós iremos falar sobre o café, o ouro verde do Brasil. Vamos iniciar pela Cana de Açúcar. Aí na página 30. Cana de Açúcar, a riqueza doce do Brasil. A partir de 1530, a agricultura começou a ser praticada pelos portugueses no território brasileiro. Eles iniciaram o plantio de Cana de Açúcar em áreas do litoral, principalmente no Nordeste e no Sudeste. Contudo, para cultivar Cana de Açúcar, era preciso uma grande área de terra e, por isso, diversas áreas de florestas foram destruídas. A madeira das árvores derrubada também era usada como lenha nas casas e nos engenhos. Além disso, com a chegada de muitas famílias portuguesas e o aumento da população, iniciou-se a exploração da vegetação nativa para a construção de estradas e moradias. Conheça como funciona o engenho de Cana de Açúcar. Aí nós temos uma imagem que detalha todo esse esquema. Vamos entender o que é a cesala? Habitação dos escravizados. Esses trabalhadores plantavam, colhiam e moíam a cana, que então era cozida em forma de caldo e transformada em blocos de açúcar. Casa Grande. Habitação do Senhor de Engenho e sua família. Plantação de cana de açúcar. Área de cultivo que ocupava a grande extensão de terra do engenho. Roda d'água. Muitos engenhos eram construídos próximos a rios. A água era usada na irrigação de plantações e consumida por pessoas e animais. Em alguns engenhos havia também uma roda d'água que movimentava a máquina de moer cana. Moída. Local onde a cana era moída para ser retirada o caldo. Cozinha do Engenho. Nesse espaço, o caldo da cana era cozido até virar melasso, que posteriormente era coado e colocado em formas para secar o sol. Depois de seco, o produto era embalado e enviado para a Europa. Esse foi o nosso esquema. Como funcionava o engenho de cana de açúcar. Agora, nós iremos passar para a página 31, a gente vai falar sobre o nosso café, que é considerado o ouro verde do Brasil. Vamos entender. Antes cultivados apenas em roças, há mais de 200 anos, o café passou a ser plantado em grandes fazendas. E para isso, muitas florestas também foram devastadas. O cultivo desse produto se desenvolveu principalmente nos estados da região do Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Atualmente, o café é consumido em muitas partes do mundo, mas no Brasil começou a ser produzido em sua maioria para ser vendido na Europa. Desde então, o Brasil se tornou um dos países que mais produzidos que mais produzem café no mundo. Conheço algumas etapas da produção de café realizadas antigamente. Aí, na foto 1, nós temos a colheita do café. Na imagem 2, nós temos a limpeza por meio de peneiras. Na imagem 3, nós temos a secagem ao sol. Pessoas também espalhando, mexendo café através da secagem ao sol. Na quarta foto, nós temos o ensacamento e transporte de navios para a Europa. Então, era dessa forma que, antigamente, eles faziam o processo do café, que era considerado o único beijo do nosso Brasil. Agora, nós iremos para a nossa atividade, na página 32. Beijos, meus amores. Espero vocês com o retorno das atividades lá no meu WhatsApp. Beijos, meus amores.